Oi, tudo bem? Bom dia, eu sou a Carol, sou professora de artes da ABBA e eu me importo com você. E aí, pessoal? Tem ficado em casa? Tem lavado as mãos várias vezes ao dia, hein? Tem que lavar as mãozinhas várias vezes ao dia para se proteger, tá bom? E tem saído de casa? Evite ao máximo sair de casa, tá bom? E se sair de casa, use máscaras. Não esqueça, ficando em casa é o jeito mais eficaz que a gente tem de proteger nós e os nossos familiares, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no portal da ABBA Digital e acompanhar diariamente, que sempre vai ter conteúdo novo aqui para vocês, tá bom? E também para pedir para os pais de vocês seguirem a ABBA no Instagram, que é arroba aba associacal, que é associação sem o cedilha e sem o tio, tá bom? E aí, preparados para a aula de hoje? Então, vamos lá! Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer alguns desenhos utilizando as nossas mãozinhas. Aí você me pergunta assim, ué, Carol, mas a gente já não usa a mão para desenhar? A gente usa a mão para desenhar sim, mas dessa vez nós vamos usar a mão para desenhar e como molde do nosso desenho. O que é um molde? Vamos pensar um pouquinho. Vocês sabem quando vocês vão desenhar um círculo e a gente usa um copo para apoiar e fazer o... passar o lápis em volta e formar o círculo? Então, a nossa mão vai ser o nosso molde, onde a gente vai passar o lápis em volta e formar várias coisas diferentes. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem dois desenhos utilizando as mãos como base. Primeiro, essa borboleta, que é o símbolo da aba, né? A borboleta azul. Então, a gente vai aprender a fazer uma borboleta e esse pássaro. Então, nós vamos aprender a fazer esses dois desenhos hoje, tá bom? O que a gente precisa para aprender a fazer esses dois desenhos? Primeiro, das nossas mãos, depois de uma folha, pode ser papel sulfite, pode ser a folha que você tiver disponível em casa, lápis e borracha. Outra coisa que eu gosto de fazer no final dos desenhos é passar uma caneta por cima de onde tiver correto o desenho. Então, vocês podem também usar uma canetinha, uma canetinha preta, tá bom? Então, vamos lá! Então, vamos lá para o nosso primeiro desenho. Nosso primeiro desenho é essa borboleta. Como que nós vamos fazer essa borboleta? Nós vamos usar nossas duas mãozinhas como molde para as asas da borboleta, certo? Então, vamos lá! Primeiro, a gente vai colocar uma mão. Os dedos não precisam ficar nem muito abertos e nem muito fechados. Podem ficar mais ou menos assim, tá bom? Nós não vamos passar o lápis aqui entre os dedos. Nós só vamos passar em volta. Então, vamos lá! A gente pode passar primeiro no dedão, depois aqui e parou. Fizemos um lado já da nossa borboleta. Agora, vamos fazer o outro lado. Agora, vai ser um pouquinho difícil para pessoas que, por exemplo, como eu, são destras. Por quê? Porque a gente vai usar a mão direita. Então, a gente vai ter que desenhar com a mão esquerda. Então, tenha calma para não errar, tá bom? A gente vai colocar a mão direita aqui e vai desenhar também, ó. Passou em volta do dedão e passou em volta dos dedos. Não precisa entrar no meio dos dedos, lembrando. E aí, bom, aqui são as asas da nossa borboleta. Agora, para a gente fazer o meio da borboleta, nós vamos fazer uma linha, ó, meio curva, um pouquinho curva. Vai passar aqui, não tem problema, que depois a gente vai apagar, tá bom? Não apague agora. Aqui, a gente vai arredondar, que vai ser a cabeça da nossa borboleta. E vamos descer mais uma linha, um pouquinho curva aqui. Certo? Aqui nós podemos fechar. E aqui também nós podemos dar uma inclinadinha aqui e fechar as nossas asas. Tá bom? Bom, essa é a base principal da nossa borboleta. Agora, nós temos que fazer os detalhes, que são os olhinhos, ó. O olhinho você pode fazer uma linha curva também, como se fosse um semicírculo. E aqui também. E dois círculos pequenos no meio. E aqui podemos fazer uns cílios. Aí vocês podem enfeitar do jeito que vocês acharem mais legal, tá bom? Então, podemos fazer um sorrisinho, um narizinho na nossa borboleta, certo? E a gente pode fazer alguns detalhes. Fazer uns risquinhos aqui, as anteninhas dela. Aqui o rabinho dela também, ó. Podemos fazer dois tracinhos. E dentro das asas da borboleta, normalmente, tem vários desenhos, na verdade. Então, a gente pode aproveitar esse desenho aqui, ó, das mãos e fazer como se fosse o mesmo desenho. Só que menor. Pra ser os desenhos de dentro das asas da borboleta. Ó. Podemos seguir as mesmas, os mesmos caminhos da linha da sua mão. Mais pras asas da borboleta. Aí, vocês podem... Depois que terminou essa parte, que a gente já desenhou a nossa borboleta, a gente pode pegar uma caneta, uma canetinha, e passar por cima só das linhas que tiverem corretas, tá bom? Então, vamos lá. A gente pega a canetinha e passa com cuidado. Só em cima da onde o nosso desenho tá legal. Onde vocês gostaram do desenho, tá bom? Aonde tiver errado, a gente... A gente não passa a caneta. E depois que a caneta secar, a gente apaga. Vamos lá, ó. Olhinho, olhinho, boquinha. Essa parte do olho aqui, como é muito pequena, eu vou usar uma outra caneta aqui, ó. Caneta Bic pra fazer. Porque senão, como o traço dessa caneta é mais grosso, ela pode... Pode borrar um pouquinho. E continuando passando a caneta aonde ficou correto o nosso desenho. E continuando passando a caneta. com cuidado pra não borrar. Aida tem um pouquinho ganho. Prontinho, aqui a nossa borboleta, utilizando as nossas mãozinhas como molde a mão esquerda e a mão direita, certo? Espero que tenham gostado, depois que vocês passaram a canetinha, vocês podem vir apagando as linhas que erraram, que vocês erraram, tá bom? Como o meu desenho não errei muitas linhas, acho que é só mais essa daqui, mesmo, e aqui embaixo. Prontinho. E aí, gostaram? Vamos para o próximo desenho? Agora vamos lá. Bom, agora nós vamos para o nosso segundo desenho. O desenho de agora é esse pássaro. Olha que bonito as asas dele. Então, esse desenho, como que vai ser o formato da nossa mão? A gente vai juntar esse dedinho com esse, esse dedinho com esse. A gente vai fazer esse formato aqui da nossa mão. A gente vai apoiar a nossa mão no papel e com o lápis a gente vai também passar em volta, tá? Da mesma forma que a borboleta, a gente não precisa entrar muito dentro, no meio dos dedinhos, tá? E nem encostar muito no lápis, é só usar o formato, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Passou nos dedos, desce um pouquinho. Passou nos dedos e desce. A gente vai parar aqui, ó, no final do dedo mindinho. E paramos. Já fizemos aqui quase a principal forma do nosso pássaro, né? Então, vamos lá. Pra gente continuar o nosso pássaro, a gente vai puxar essa linha aqui, que é da cabeça dele, até embaixo, ó. Formando uma barriguinha e essa pontinha. Nessa pontinha, nós vamos voltar até o dedo, formando um rabinho, certo? Bom, aqui já é o formato principal do nosso pássaro. Agora, nós vamos fazer os detalhes e o bico. O bico dele, que vai ficar aqui, é um formato de triângulo. Então, a gente vai fazer um triângulo aqui nessa pontinha. A gente pode fazer um cortezinho no meio, pra ser aonde o biquinho dele abre. E vamos fazer os olhinhos. Os olhinhos, a gente pode fazer também, como do outro desenho, fazer aqui, ó. Como se fosse um semicírculo. E um círculo no meio. Uma pequena bolinha, que é o olhinho dele, certo? Aqui, agora, nas asas, como que a gente vai fazer pra separar uma asa da outra? Nós vamos fazer alguns detalhes, ó. Uns círculos. Aqui, a gente vai descer. E fechar aqui, ó. Desceu e fechou. Aqui também, ó. A gente vai vir bem aqui, onde divide um dedo do outro. Também vai descer. E fechar. Certo? Aqui, desse lado também. Desceu. E fechou. E aqui também, a gente pode fazer isso. Desceu. Fechou. Como se fossem os desenhos das asas desse pássaro, tá? Aqui, deu uma borradinha? Não tem problema. Apaga. Tá bom? Depois, a gente vai passar a caneta também, como no outro desenho. Aí, bom, o nosso pássaro já tá praticamente formado. Nós podemos fazer as patinhas dele, ó. Aonde ele se segura quando ele pousa. Nós fazemos dois traços. E mais três tracinhos pequenos. Um pro lado. Um pra frente. Um para o outro lado. Um pro lado. Um pra frente. Um para o outro lado. Porque isso dá a intenção que ele tá virado pra cá, né? Que é onde tá o olhar dele. E aí, nós podemos fazer outros detalhes no nosso pássaro. Aqui, nós podemos fazer como se fossem umas asas, ó. Alguns risquinhos. Aqui, nós podemos fazer também, ó. Podemos fazer um listrado. Pra demonstrar onde começa o rabinho dele. E esses risquinhos, que é como se fossem várias letras C, só que ao contrário, simboliza como se fossem as penas dele. E aí, gostaram? Agora, como na borboleta, nós vamos passar a caneta aonde estiver correto, tá bom? Vamos lá. A gente vai pegar a nossa caneta e passar nas linhas que estão corretas. Pra deixar o nosso desenho mais vivo. Depois que o desenho tá pronto, nem parece que é o formato da nossa mão, não é verdade? Esses olhos aqui, eu vou fazer igual da borboleta. Eu vou usar uma caneta bique pra fazer esse risco aqui, pra não ficar muito grosso. E aí, ó, continuo contornando. Vou fazer aqui os detalhezinhos do rabinho do nosso pássaro. E agora, os detalhezinhos das penas dele. E aí, ó, continuo contornando. Lembra, pra se lembrar do formato da pena, é só lembrar que é a letra C, só que ao contrário. Virada pra lá. Aí, faltou a patinha dele, ó. Como a patinha dele também é um traço bem fininho, também vou usar a caneta normal. Prontinho. E esse é o nosso pássaro, usando o formato da nossa mão. Olha aqui. Depois que a gente tira, nem parece, né? Que são os nossos dedos. E aí, pessoal, gostaram das atividades de hoje? Dos nossos desenhos, utilizando as mãos como molde? Espero que tenham gostado, tá bom? Comentem aí qual desenho vocês mais gostaram. Fiquem atentos no canal da aba. Não se esqueçam de lavar as mãozinhas várias vezes por dia. E usar máscaras, tá bom? Até a próxima aula. Tchau! Tchau!